Olha só, eu sei que você deve estar cansado de ver garotos alugando carro e mansão prometendo que você vai ficar rico da noite pro dia sem fazer nada. Eles falam que você só precisa de um celular ou de computador pra ganhar muito dinheiro através da internet. Só que eu tenho que te revelar uma coisa, isso tudo é uma grande balena. Olha só, eu quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho dos meus resultados. Esse aqui é um dos meus celulares, que eu tenho uma das minhas contas, em que eu fiz mais de 100 mil reais nessa conta aqui, você pode ver que tá aqui o meu rosto. Mais de 100 mil reais nessa conta aqui. E eu tenho outro celular aqui também, com uma outra conta, você pode ver que tá até outra foto aqui, também fiz mais de 100 mil reais nessa conta aqui. E muita gente me pergunta como que eu faço isso aqui. Então eu quero te fazer um convite especial, é o seguinte, eu quero convidar você pra ser meu sócio e vender os mesmos produtos que eu vendo aqui, todos os dias trabalhando aqui na minha casa. Se você tem interesse nisso, clica no botão aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Olá pessoal, um abraço pra você ligado na ESPN Starplans em todo o Brasil. Estamos juntos novamente. dia 7 de setembro, uma das datas comemorativas mais importantes da história do Brasil. Dia da independência e de muita importância para o futebol brasileiro, para o torcedor do Flamengo. Rola a bola! Começa o jogo aqui no Maracanã. Prefere a saída curta por ali, agora sim o cruzamento, toque de cabeça pelo alto. Acompanha ali o Burian, é outro goleiro, né? Olha a bola pra dentro da área, Prato por ali, tentou fazer o apoio, tiro pro gol! Acompanhou o Santos, e a bola se perdeu a linha de fundo. Aí a chegada do Vélez mais uma vez, Hanson pra área! GOOOOOOOL! 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 Do Vélez, Sarsfield! E o Lucas Prato, capitão do time, com pressa, leva a bola pro meio de campo, no carrinho, pé direito, porta lá dentro. O cruzamento é bom, passou o Rodinei, disparou pelo meio, mais uma vez o tiro pro gol, o corte aconteceu. Ainda o Flamengo por cima do gol, a bola vai embora. E ESPN Starplans, o esporte passa aqui. E volta por ali, no Vidal, a passagem do João Gomes, tentou pra dentro da área, o corte saiu, sobrou pelo meio. A chance do toque por cima ali, na saída do goleiro, tem o desvio mais uma vez. E melhorar a marcação no centro, pô! Olha o Vélez, a batida pro gol, o Santos! Estava bem posicionado ali, pra chance, e novo cruzamento agora. Olha o tiro pro gol, SPAW! Calma, Burián! Já a cobrança é, Everton, pé esquerdo no levantamento, toque pra trás! Gol! Dele, Pedro! É do Flamengo! Solta o grito, na ação! Agora sim, novo cruzamento! E a bola vai pra fora. Atenção, fã do esporte! Na velocidade, vai Gavião, pra dentro da área, pintou no cruzamento, vai fazer! Saiu o Burián, no toque! Ele faz a defesa! Pintou o time do Flamengo mais uma vez, a chance pra finalização, pro gol! Pegou o Burián! Tá aí o Pedro! Hat-trick, na primeira partida. Olha o Orejano! Livre pelo meio, tiro pro gol! Passa, perigosa, essa bola na finalização ali do Florentin! Prefere o passe pelo meio, a Rascaeta caprichou na rede do lado de fora! A Roberta falou agora um pouco de mexida na equipe do Vélez! Passe pelo meio, o Pedro passou por ali, disparou por um! Olha, Disney Plus Day! Sabe quem é esse presente? É você! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Na área, passou, disparou! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Laço! Marinho! Um golaço aqui do Maracanã! Vai pra cima, Mengão! Everton Ribeiro, girou, vai pintar o cruzamento, Pedro na área! E a bola passa por cima do gol e vai pra fora. Fã de esporte! Se fecha o time do Flamengo, vai sair o tiro pro gol, Santos! Segura firme ali o Santos! Tranquilidade! Passou o pulgar por ali, bateu em cima da barreira, voltou! Marinho! Marinho! Pablo! Acertou a Renata! Acertou a Renata! Impedimento marcado! Moleque, tipo assim, não tá nem aí pra enganar o bobo, velho! Sabe qual é a barada? Eles não tem o menor cuidado, mano! Caralho! Porra é essa, cara? Tem muita gente que não acredita que dá pra ganhar dinheiro pela internet. Tem muita gente que acha que isso tudo é balela. E eu entendo essas pessoas porque eu também já fui assim. Só que há 10 anos atrás eu tomei uma decisão de realmente me dedicar ao mercado e eu quero mostrar pra vocês os meus resultados desse ano. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês no meu computador em tempo real, ó. Aqui é a Tiktok, uma das plataformas que eu uso, né? Tô aqui em uma das minhas contas. Tá aqui a data, ó, 23 de junho. E nos últimos 30 dias eu fiz mais de 70 mil nessa conta aqui, tá? Lembrando que eu vendo em outras plataformas também, ó. Tá aqui também o dia, ó. 23 de junho, né? Só que agora eu quero filtrar aqui pra vocês, pra vocês verem, ó. Do dia 1º de janeiro, né? Até a data de hoje. É dia 23. Então, ó. 23 de junho, ó. Apenas finalizadas, ó. Ou seja, as vendas que foram aprovadas. Vou aqui aplicar o filtro pra vocês verem, ó. Pode ver que o vídeo não tem corte, ó. Olha o quanto que eu fiz nessa conta aqui. Mais de 1 milhão de reais em comissões. Lembrando que eu tenho outras contas também, tá? Não é só essa conta aqui. E você deve estar pensando assim, Ah, João Pedro, não acredito nisso aí. Isso aí é balela. Eu não acredito que esse valor aí tá na sua conta. Então, eu vou mostrar aqui pra você uma coisa que eu nunca vi ninguém mostrar na internet. Vou te mostrar a minha conta bancária, ó. Então, aqui começou lá, meu outro iPhone. Ó, e vou abrir aqui pra vocês verem. Vou abrir aqui meus aplicativos, ó, de banco. Eu tenho vários bancos, né? Vou abrir apenas um banco pra você ver se é verdade ou não. Vou abrir o Banco Inter. Ó. Tá escaneando aqui minha conta tudo em tempo real. E eu vou vir aqui, ó. Na minha conta eu tô com mais de 170 mil, né? E na parte de investir, ó. Porque, obviamente, eu invisto meu dinheiro, né? Olha só o quanto que eu tenho aqui investido, ó. Tenho mais de 1 milhão e 200 mil investido aqui. Tá? Olha só. Tá aqui em cima, tá vendo? Ó, tem um pouquinho da fixa, um pouquinho de fundos. E eu tô te mostrando isso aqui pra quê? Pra te mostrar que o mercado realmente funciona, tá? Então, é o seguinte. Se você quer aprender a ganhar dinheiro online de verdade pela internet, com quem sabe mesmo, faz na prática, clica no botão que vai estar aqui embaixo. Vem comigo que eu quero te ensinar como que eu faço pra ter esses resultados todos aqui. Pra vender todos os dias trabalhando aqui na minha casa. Vem comigo.